Do nome do senhor Sérgio Rodrigo Reis, para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e pressione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A assessoria podia computar as presenças, por gentileza, que não está dando aqui. Leitura da ata da presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e argüição pública. Finalidade da reunião. Essa reunião destina-se à argüição pública do senhor Sérgio Rodrigo Reis, indicada para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado, nos termos da linha D, inciso 23, do artigo 62 da Constituição do Estado, a apreciação do parecer sobre a indicação e a votação de proposições da comissão. Convido o senhor Sérgio Rodrigo Reis a tomar assento aqui na mesa dos trabalhos, por gentileza. Obrigado. 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 Registrando a presença dos senhores e senhores, também do senhor Daniel Bueno, procurador do Estado e procurador-chefe da Fundação Clóvis Salgado. Bem-vindo. Esclarecimentos. A presidência, primeiramente, passará a palavra ao senhor indicado, Sérgio, que terá dez minutos para a sua explanação. É suficiente? Logo após, este relator vai proceder à argüição do indicado e, em seguida, passaremos a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer os seus questionamentos que julgarem necessários. Com a palavra, o senhor Sérgio Rodrigo Reis. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Mauro Tramonte, a quem eu cumprimento todos aqui da mesa. É um prazer estar aqui hoje e poder comunicar e dividir com vocês um pouco da minha experiência na área cultural e por que eu fui indicado para este cargo. Eu venho de Congonhas, cidade próxima aqui de Belo Horizonte, onde eu inicio a minha trajetória de estudo e de ligação com a cultura. Venho para Belo Horizonte muito cedo, aos 14 anos, e aí me formo em jornalismo. No jornalismo, eu exerço, por mais de 20 anos, o jornalismo cultural aqui na capital e no Estado. É um momento em que eu fui testemunha e participei e consegui ser uma testemunha dos fatos que acontecem na cultura e dos fatos que acontecem aí na atividade cultural aqui em Minas Gerais. Foi uma experiência muito rica quando a gente pôde vivenciar a produção cultural toda aqui em Minas Gerais, mas como, sobretudo, como espectador, um espectador privilegiado do que aconteceu em Minas Gerais. Mas eu nunca parei de estudar. E, da minha formação como jornalista, da minha curiosidade, muito da área cultural, eu me voltei para outras formações que complementassem o jornalismo e a lida diária da profissão. Foi quando eu ingressei no curso de Artes Plásticas, na Escola Guinharda Weng, curso que me possibilitou uma experiência fantástica e também do outro lado, porque o jornalista sempre enxerga o mundo de um ponto de vista, mas, quando você passa para o outro lado, o lado da criação, o lado da produção, você começa a ver o mundo por outra ótica, por outra perspectiva. Fiz Artes Plásticas, depois fiz também estudos diplomáticos e fiz um mestrado voltado para a comunicação do patrimônio cultural. Então, toda a vida de estudos, a vida inteira eu estudei, muito voltado para a produção cultural e, sobretudo, com um olhar mais específico para a produção cultural de Minas Gerais. Eu sempre me preocupei com a gente buscar meios de dar visibilidade para a produção cultural de Minas Gerais. A vida toda a gente foi palco de grandes produções, a gente fomentou a cultura, sobretudo a cultura vinda de fora. A gente tinha esse olhar sempre de valorizar, ainda tem, de valorizar muito o que tem fora, mas sempre a gente tem dificuldade em olhar para dentro, valorizar o que é de dentro. E a vida inteira eu trabalhei para isso, não só como jornalista, mas nas oportunidades que surgiram. Na gestão cultural, sempre com um olhar cuidadoso, um olhar atento para aquilo que a gente faz de peculiar, de característico e que nos distingue em relação a outros lugares. Somos um Estado eminentemente cultural, um Estado muito especial, a gente precisa valorizar isso. Então, desses anos todos de estudo da experiência de jornalismo, eu entrei na produção cultural como empreendedor, comecei a fazer vários projetos de artes plásticas, que era o curso que eu estava trabalhando à época. Esses projetos começaram a ganhar vários prêmios no país. E dessa experiência nas artes plásticas, eu fiz grandes exposições aqui em Minas Gerais, exposições emblemáticas, a gente fez, por exemplo, as maiores exposições do Amilca de Castro aqui na cidade, fizemos vários projetos de exposição. E desses projetos vitoriosos de exposição e dessa repercussão que eu estava tendo como produtor cultural, fui convidado para a direção do Museu da Pampulha. No Museu da Pampulha, eu pude exercer um outro olhar, um olhar mais apurado, sobretudo para as artes contemporâneas. Eu sou do barroco, eu sou da centralidade, eu sou da tradição, mas a oportunidade de vivenciar um museu tão emblemático como o Museu da Pampulha, abriu uma perspectiva de também ampliar o olhar para a produção contemporânea em Minas Gerais. E da experiência que eu tive no Museu da Pampulha, eu guardo com orgulho vários projetos que desenvolvemos no Museu da Pampulha, sobretudo com o diálogo com a arquitetura do Niemeyer, porque o Museu da Pampulha é um museu, nem todo mundo conhece, é um museu que não tem parede. Então, ele traz muitos desafios para o gestor, porque as artes plásticas precisam ser vistas, e como a gente expõe no museu daquele que não tem parede. Então, é o desafio de você criar, dialogando com aquela arquitetura, dialogando com aquele espaço, sem interferir na magnitude que é a obra do Niemeyer. Então, fizemos exposições memoráveis lá no Museu da Pampulha, e também projetos que eu considero muito relevantes, por exemplo, o catálogo Resonê da obra do acervo do Museu da Pampulha. O Museu da Pampulha, na época em que eu cheguei, já tinha quase 50 anos, e até então nunca tinha sido feito um catálogo das obras do museu. O catálogo Resonê é um catálogo que reúne todo o acervo da instituição. Foi a primeira vez, esse catálogo existe, e com esse catálogo é possível vivenciar toda a história do museu e toda a obra que o museu tem, e propor exposições, propor pesquisas, diálogos vastos. Isso aí ficou para a sociedade, e foi um trabalho muito interessante realizado com a equipe. Um outro trabalho importante no Museu da Pampulha foi a ampliação da atuação do museu para além das artes visuais, levando eventos culturais para o museu, trazendo um outro público para o museu. Dessa experiência do Museu da Pampulha, surgiu o convite para a direção artística do Palácio das Artes. Então, há 11 anos, eu já estive no Palácio das Artes como diretor artístico. Eu fui diretor artístico do Palácio das Artes, momento pelo qual eu vivenciei os bastidores do Palácio das Artes, esse lugar fantástico que nós temos aqui da Fundação Clóvis Salgado, esse lugar fantástico que nós temos aqui em Minas Gerais, peculiar, não existe um complexo tão vasto, tão diverso no Brasil, e foi uma experiência incrível de não só conhecer os bastidores da produção cultural desse espaço, que é um dos mais importantes do Brasil, mas também vivenciar o dia a dia, os desafios, a complexidade que é reunir no mesmo espaço, corpos artísticos estáveis, uma produção vasta de artes visuais, de cinema, a produção cultural da cidade que ocupa esse espaço e toda a sua diversidade de força e produção. Uma experiência incrível. Nesse momento, eu estava licenciado do jornal Estado de Minas, meu trabalho original, onde eu fiquei quase 20 anos, e eu saí do Estado de Minas com o compromisso de que eu voltaria quando o jornal precisasse. Aí eu sou novamente escalado para voltar para o Estado de Minas, volto para o Estado de Minas, porque eu tinha dado a minha palavra que voltaria, mas no processo de voltar para o Estado de Minas, a Unesco me chama para fazer um dos projetos mais ambiciosos no país, que é um centro de interpretação num patrimônio da humanidade em Congonhas. Eu cumpro o meu período no Estado de Minas, cumpro o período de pesquisa que o jornal ainda precisava, a gente precisava desenvolver lá um trabalho de sinergia, na época estava se discutindo como misturar internet com televisão, com jornal e fazer uma sinergia entre todos os veículos, é aquele momento crucial ali da imprensa, a gente conclui esse trabalho, e aí sim eu peço demissão do Estado de Minas para trabalhar com esse projeto da Unesco. Vou para Congonhas e lá a gente desenvolve esse trabalho de criar o primeiro centro de interpretação do país. Centro de interpretação é uma estratégia museal de tornar o patrimônio e a cultura de um lugar acessível para todos. Os patrimônios da humanidade, eles têm excepcionalidades que não necessariamente a gente consegue acessar no primeiro encontro. É preciso de camadas de conhecimento, então alguém que explique para a gente o que aquele lugar tem, que ele é espetacular em relação a outros. Por que Ouro Preto é patrimônio da humanidade? Por que Congonhas é patrimônio da humanidade, o santuário? Por que Diamantina é patrimônio da humanidade? Por que a Pampulha é patrimônio da humanidade? Nós passamos por esses lugares, mas isso não fica evidente para todo mundo. A gente sabe que é um lugar bonito, que é um lugar que reúne muita coisa interessante, mas traduzir essa especialidade, por que o lugar é diferenciado, a gente tem essa dificuldade. E esses museus, esses centros de interpretação, eles já existem em vários lugares do mundo, justamente para qualificar e capacitar essa visitação. E assim é feito o Museu de Congonhas, com uma grande repercussão. Hoje ele é um case no Brasil para a própria Unesco, para implantar esse centro de interpretação em várias partes do mundo. E dessa experiência em Congonhas, depois eu fui secretário de comunicação e também fui responsável pela uma fundação de cultura, guardadas as devidas proporções, com desafios semelhantes da Fundação Clóvis Salgado, eu sou convidado para, antes de falar da volta de Belo Horizonte, é importante dizer que em Congonhas nós fizemos parte da equipe do PAC Cidades Históricas e Congonhas foi a cidade do Brasil que conseguiu executar o maior número de obras do PAC Cidades Históricas. Ele foi um case nessa época, porque o PAC é complexo, a gestão do PAC, e nós conseguimos restaurar todos os monumentos tombados de Congonhas, graças a esse esforço. E dessa experiência toda, eu sou convidado para voltar a Belo Horizonte, assumindo a presidência da Empresa Mineira de Comunicação. E na Empresa Mineira de Comunicação, a gente desenvolve um projeto de, primeiro, de expansão do sinal da Rede Minas, sobretudo, e também da rádio. Quando chegamos à Rede Minas, estava com a perspectiva de ficar em 51 cidades, esse ano, com desligamento de sinal analógico. Então, é uma emissora que chegava em 200 municípios, ia se reduzir a 50 municípios, se algo não fosse feito. Conseguimos o envolvimento do governo federal, trazendo a maior parte do Digitaliza Brasil para Minas. Ele estava todo concentrado no norte e no nordeste. Conseguimos trazer esse recurso para Minas, mais de 400 milhões, que possibilitou que a Rede Minas fizesse a maior expansão de sua história. E, complementando esses municípios que o Digitaliza Brasil permitia, nós também conseguimos sensibilizar o governo do Estado a investir, por meio da Secretaria de Estado da Educação, o restante, para fazer com que a Rede Minas chegasse aos 853 municípios do Estado, inclusive os distritos. Então, vai ser a maior rede nossa de comunicação, já está nesse processo. Vários municípios já ganharam o sinal digital. E, para além disso, fizemos uma aposta também na programação. Quando chegamos, a programação estava muito voltada para a repetição do sinal da TV Cultura e da TV Brasil, com pouca produção local. E voltamos fortemente com o projeto que nós batizamos de Gerais mais Minas para a cor local. Voltando ao início da minha fala, quando eu disse que a minha preocupação sempre foi olhar para dentro, ver aquilo que a gente tem, que outro lugar não tem, e valorizar aquilo que nós somos. Porque eu sou um admirador da cultura e da arte de Minas Gerais, desde sempre. Eu nasci em Congonhas, que se dizia isso, sempre olhando para a obra do Aleijadinho. Então, eu fui criado com esse olhar, eu fui criado com esse sentimento de que Minas é muito especial, é um Estado que precisa cada vez mais trabalhar e ter orgulho daquilo que nós somos em relação ao outro. Nada contra as coisas de fora, não é isso. Mas a gente precisa também olhar com valor e com qualidade para aquilo que vem de dentro. E quando o cargo da Fundação Cláudio Salgado é desocupado, a ex-gestora recebeu um convite para ir para outro cargo, o governo me escala para assumir esse cargo, entendendo que era um colaborador e que poderia dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito na Rede Minas de valorização da produção local e também voltar para vários desafios que a Fundação Cláudio Salgado tem. Então, em linhas gerais, para começar isso, eu agradeço a oportunidade da fala e me coloco à disposição dos senhores. Obrigado, Sérgio. Bom, aguição pública, indicação número 19, barra 2023, agradecemos a presença de todos os deputados, membros dessa comissão, a presença do senhor Sérgio Rodrigues, que será sabatinado nessa tarde, e toda a equipe. Os demais presentes e telespectadores, nós estamos também pela TV Assembleia. Como presidente dessa comissão, tenho o dever de ressaltar que temos primado o nosso trabalho no respeito e na democracia. Portanto, senhor Sérgio, fique à vontade para proceder às suas respostas ao que for questionado durante essa sabatina. Aos demais membros dessa comissão, deixa claro que, posteriormente, ao que for respondido pelo sabatinado, iremos abrir a palavra para a manifestação dos senhores deputados. Continuando, como relator da matéria, passa a arguição do indicado. Sérgio, com a sua experiência, como o senhor pretende lidar com o desafio de tornar acessíveis para todo o Estado as atividades da Fundação, cuja estrutura está concentrada na capital Belo Horizonte? Quais são as estratégias de interiorização, e fundação que pretende implantar? No caso dos espetáculos, como tornar o preço de ingresso mais acessível ao grande público? O senhor poderia, então, discorrer sobre os programas de formação de público que a Fundação desenvolve com relação ao Circuito Liberdade, quais são os programas que estão sendo desenvolvidos? Pode ser suscrito, tá? Quer que eu repito? Não, já anotei. Obrigado. Logo quando entramos, o desafio nosso era retomar o público da Fundação Clóvis Salgado. Com a pandemia, nós tivemos uma queda drástica do nosso público. É importante se alientar que o público tradicional da Fundação Clóvis Salgado é um público maduro, é um público adulto. E esse público não voltou 100%. Ele acostumou a ver o mundo e a ver a realidade através do celular. Então, o nosso desafio era, primeiro, fidelizar esse público, continuar com as ações no mundo virtual e trazer novos públicos para a Fundação Clóvis Salgado. Nós temos o maior complexo cultural aqui de Belo Horizonte. A gente tem que manter esse complexo cultural vivo, atuante, pulsante, mas também esse desafio aí do público, uma grande parte do público não estar presente ali. Como é que a gente conseguiu reverter isso e com números muito expressivos? Nós fizemos uma programação que ela teve a gênese numa ação ambiciosa, até utópica, mas a gente persegue ela de tentar fazer uma programação para todos os públicos e todas as pessoas. A gente estava acostumado a fazer a programação para aquele público que já era o nosso cliente, que já atuava, que já tinha costume de ir à Fundação Clóvis Salgado. Aí eu desafiei todos os diretores e toda a equipe. Na verdade, a programação foi feita coletivamente num grande esforço, assim como está sendo feita a programação de 2024, pensando nisso. Como fazer para que a gente mantenha a fidelidade do nosso público, entregando as nossas estratégias de um jeito diferente, para também atrair esse público e fazer com que novos públicos entrassem. E criamos uma série de programações que passam pelo cinema, pelas artes visuais, por todas as expressões artísticas nossas, apostando nesse novo, apostando no público jovem, apostando em públicos segmentados. E com isso nós fizemos com que esse público voltasse à instituição. E aí como que esse público, também do interior, pôde perceber a nossa atuação da Fundação Clóvis Salgado e fazer a Fundação Clóvis Salgado ir até lá. Com a experiência que nós tivemos na empresa mineira de comunicação, eu sempre me perguntei por que não utilizar essa programação, essa força de produção que a Fundação Clóvis Salgado tem e levar isso por meio digital para mais pessoas. A gente tem que lembrar que nossas atividades, quando são um sucesso, o público máximo que nós temos lá é 1.700 pessoas, que é o que cabe no grande teatro. E como fazer com que aquela produção, que é um sucesso, com 1.700 pessoas, pudesse ser vivenciada por todo o Estado. A gente começou a propor estratégias de levar isso para o mundo virtual. E fizemos uma parceria com a AMC, com a empresa mineira de comunicação, Rede Minas, Rádio Inconfidência e também Rádio MEC, que nós levamos aqui para Belo Horizonte, que é uma rádio especializada em música erudita, de transformar a nossa produção cultural da Fundação Clóvis Salgado e também em produtos audiovisuais, que pudessem ser multiplicados, não só na AMC, nesses meios de comunicação todos, inclusive a AMC Play, que é uma plataforma que nós criamos quando estávamos na Rede Minas, que é uma plataforma de streaming, que é vídeo sob demanda, e também na nossa plataforma Cine Humberto Mauro Mais, tudo gratuito, que está lá no Palácio das Artes. Então, começamos a fazer com que aquelas produções que tinham maior relevância, porque a gente precisa fazer um investimento para isso, fossem captadas e transformadas num produto audiovisual. Com isso, tivemos vários programas esse ano, que utilizaram esse conteúdo e transformaram isso para o audiovisual. E uma aposta muito ousada que nós tivemos esse ano, que a gente imaginou que poderia ser mais para frente, e a gente conseguiu já realizar esse ano, foi uma co-produção. Rede Minas, AMC, todos os veículos da AMC, Rádio Confidência, Rede Minas, AMC Play, mais a Fundação Cláudio Salgado, trazendo de volta a Arrumação. O Arrumação do Saulo Laranjeiro é um programa histórico aqui em Minas Gerais, é um programa emblemático aqui da valorização da cultura, da arte e do que é ser mineiro, dessa mineiridade. Nós conseguimos fazer a nova temporada do Arrumação no grande teatro do Palácio das Artes, com a força de produção da Fundação Cláudio Salgado, trazendo toda a classe cultural mineira, e isso transformado numa série, na nova temporada do Arrumação, que vai estrear agora, em dezembro, e aí vai trazer de volta tudo aquilo que significa essa mineiridade que o Saulo tanto simboliza. Você perguntou também sobre a formação de público. A formação de público é uma grande preocupação nossa, porque esse público, ele tem que ser continuamente incentivado e formado, porque senão a gente acontece isso, a gente tem um público cativo, mas se a gente não vai formando novos públicos, essa plateia não é alimentada. Então, nós temos, para além de tudo isso que eu disse, um centro de formação técnica, artística e técnica, que é o nosso Cefarte, que é onde a juventude estuda e produz vários espetáculos, que também ativam toda aí essa juventude, e traz esse frescor para a Fundação Cláudio Salgado. Então, isso é uma estratégia de formação de público muito efetiva, para além de ingressos a preços populares. os nossos ingressos, eles são sempre a preço populares, tem várias apresentações gratuitas, várias apresentações, vários, mesmo os espetáculos que são pagos, tem uma grande, um grande percentual dedicado à formação de público, que são gratuitos, dedicado à formação de plateia. Então, a gente sempre tem essa preocupação em trazer novos públicos, trazer novos olhares, e dar condição com que qualquer pessoa possa ter acesso a essa produção cultural. Por fim, falar do circuito liberdade, a pergunta foi como a gente também atua no circuito liberdade, não é isso? É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar resumir. Há seis meses, a Fundação Cláudio Salgado assumiu o circuito liberdade com o desafio de levar essa expertise também para o circuito liberdade. o circuito liberdade, ele começa com os equipamentos que estão em torno da Praça da Liberdade, rapidamente, esse conceito inicial, ele começa a variar quando a gente começa a incorporar outros circuitos culturais que estão ali perto. E aí, com o nosso governador Zema, chega a proposta de absorver todos os equipamentos que estão na Avenida do Contorno. Na verdade, é um grande circuito colaborativo em prol da arte e da cultura que acontece aqui na capital, os equipamentos culturais sejam ligados a instituições públicas ou privadas, trabalham em sinergia em prol da sociedade, sobretudo, promovendo ações que possam ser potencializadas coletivamente, como, por exemplo, o Natal, que nós vamos inaugurar agora, dia 2, quando todos se juntam para celebrar o Natal, como a Programação Cultural, o Réveillon, a Semana Santa, o Carnaval, e por aí vai, ao longo do ano inteiro. Então, com a entrada da Fundação Clóvis Salgado, o Circuito Liberdade, porque ele deixou de ser Circuito Cultural da Praça da Liberdade para virar o Circuito Liberdade, e nesses seis meses de, pouco mais de seis meses de atuação, nós conseguimos já superar, e com essa estratégia de envolvimento, nós conseguimos superar o recorde histórico de público de todos os 11 anos de atuação do circuito. A gente já superou esses dados, já superamos o público do ano passado, e tem muita novidade por aí. Sr. Sérgio, na Fundação Clóvis Salgado, o senhor autou como diretor artístico quando foi responsável pelos corpos estáveis da instituição, correto? Sim. Em diferentes oportunidades, a Assembleia Legislativa acompanhou e debateu acerca desses corpos artísticos. Foram aqui relatadas, recorrentemente, diversas dificuldades sobre a situação funcional dos artistas, que seriam baixos salários, dificuldades para preenchimento das vagas, necessidade de um plano de cargos e salários compatível com as carreiras, etc. Dada a importância e a história desses grupos, a Assembleia aprovou leis reconhecendo a sua relevância para o Estado. Diante deste conceito, perguntas, qual será a política de pessoal para os corpos artísticos estáveis da Fundação? Como integrar os estudantes do Cefarte e os corpos estáveis? Pretende-se fortalecer o coral lírico? No caso da companhia de dança, o que será efetivado para garantir sua qualidade artística e a situação da orquestra sinfônica? Vamos em parte. Primeiro, a questão artística. Quando nós chegamos, a minha preocupação era contornar a atuação da orquestra, do coral e da companhia de dança, a atuação artística e a relevância dela na sociedade cada vez mais evidente. Para isso, nós fizemos um processo colaborativo com todos os corpos artísticos. Nós construímos essa programação, uma programação que pudesse trazer e entregar o que a companhia de dança, o que a orquestra e o coral lírico fazem de forma diferente para a sociedade. Por exemplo, nós temos uma série da orquestra que é muito conhecida, que é o Concerto no Parque, Concerto no Parque Municipal. Começamos a fazer o concerto nos parques e, com isso, democratizamos, levamos a orquestra para novos públicos, ampliamos o público da orquestra e trouxemos algo novo para essa atividade da orquestra. Fizemos várias experiências com a orquestra esse ano que conseguiu fazer com que a orquestra pudesse ter o público que ela tinha antigamente de volta às suas sessões. Os concertos têm ficado com salas bastante cheias ou lotadas, diferente da realidade que nós pegamos, dado essa estratégia de trazer novos públicos. Criamos várias séries, fortalecemos outra e trazemos aí de volta esse interesse para o que a orquestra sinfônica faz, da mesma forma como o coral lírico, da mesma forma como a companhia de dança. Um exemplo do coral lírico que acontece hoje. O coral lírico, nós desenvolvemos várias estratégias para que o coral lírico pudesse ter, pudesse gerar esse interesse do público. Hoje, por exemplo, vai acontecer as noites líricas no Palácio da Liberdade, ou seja, você chega no Palácio da Liberdade à noite, é recebido aí pelo coral lírico interpretando áreas de óperas com roupas de época naquele cenário maravilhoso e aí o público é envolvido naquele ambiente com muita curiosidade, com disputa, inclusive, dos ingressos, que é uma realidade que a gente não tinha antes. Hoje, o público deseja a companhia de dança, hoje o público deseja o coral lírico, hoje o público deseja a orquestra, dada a programação que nós construímos. A companhia de dança, por exemplo, a companhia de dança foi um ano muito vitorioso da companhia. Nós fizemos projetos que conseguiram marcar a qualidade da companhia, rejuvenescer a companhia e voltar a companhia para o interesse público. Nós fizemos um projeto bastante audacioso que mostra a versatilidade da fundação, por exemplo, que foi levar, construir uma espécie de Vale do Jequitinhon, nós fizemos uma exposição que trouxe a atmosfera do Vale do Jequitinhon na nossa maior galeria e a companhia de dança foi a Vale do Jequitinhon se inspirou no Vale do Jequitinhon criou uma coreografia que foi um espetáculo que foi encenado dentro da galeria no meio da exposição durante três meses. Fez tanto sucesso que todas as sessões foram lotadas, algo raro na história da companhia nos últimos anos e tivemos que fazer sessões extras para que o público não se nos saísse frustrado dessa experiência. Da mesma forma como o coral lírico, essa experiência que vamos ter essa semana é um pedido do público que a gente já apresentou há alguns meses, mas foi tanto sucesso que pediu para voltar. Então, essa experiência desse público nos querer de volta está sendo engrandecedor e muito diferenciado para todos nós. Mostra que o caminho é um caminho assertivo desse diálogo com a cultura e com a arte de Minas Gerais. E para ressaltar mais um detalhe, esse ano nós trabalhamos a Gerais. nós fizemos vários projetos que ressaltaram o que é esse lugar simbólico de Minas Gerais que são as Gerais. Um lugar que a gente olha pouco, nós que estamos aqui na centralidade do Estado, a gente fala muito, mas precisamos agir mais para trazer essa cultura que envolve, que nos embrulha. O Estado tem a centralidade, mas em volta tem as Gerais. Precisa trazer essa cultura mais perto da gente. Então, fizemos várias apostas. o Jequitinhonha é um deles, esse projeto de Jequitinhonha, assim como a obra Matraga, que é a ópera que nós fizemos inspirada na obra do Guimarães Rosa com muito sucesso. Mas tudo isso eu estou falando da parte artística. E como é que é a questão funcional desse quadro que vocês perguntaram? Nós temos um grande desafio porque nós estamos, a gente está no limite prudencial de gastos do Estado. Enquanto a gente não sair desse limite prudencial de gastos, a gente não consegue fazer o concurso público para reposição desses quadros e aí inclusive propor melhorias salariais que é algo que a gente tem essa preocupação. Na verdade, nós temos reuniões mensais com orquestra, com companhia de dança e com coral lírico para ouvir essas demandas, também repassar o que a gente conseguiu de avanço porque tem coisas na lida diária que a gente consegue resolver no âmbito interno. Isso a gente vai esperando. Tem coisas que precisam envolver mais atores, aí a média e curto prazo é um desafio. Mas a gente está atento às necessidades, sobretudo dos corpos estáveis. Temos já um estudo para fazer o concurso público para recompor porque a questão é o seguinte, orquestra, coral e companhia de dança, a companhia de dança não, ela ainda consegue fazer apostas menores, às vezes uma performance, ela consegue fazer espetáculos com menos bailarina. Agora, orquestra não, coral não, ele precisa ter uns naipes todos completos, ele precisa ter aquele corpo artístico todo completo para a orquestra atuar e conseguir fazer o repertório. Não posso ter um pouco de orquestra, não posso ter meia orquestra, precisa ter todo mundo ali para a gente ter acesso e conseguir fazer aquele repertório. Então, realmente é um desafio, estamos atentos e assim que a situação do Estado melhorar, já está na pauta, a gente tem reuniões sistemáticas, não só com a Secretaria de Estado de Cultura, que é o órgão que estamos vinculados, mas com a Secretaria de Planejamento e o próprio Governador Zema já demonstrou essa preocupação. A gente está empenhado para, quem sabe, no futuro, a gente conseguir superar essa situação, que é também uma situação histórica na Fundação. Muito bem. Olha, a Fundação Clóvis Salgado é mantida com o recurso oriundo do Tesouro do Estado, correto? E com o recurso obtido de suas próprias atividades. a maior parte decorrente de captação de recursos por meio de legislação de incentivo à cultura. A previsão orçamentária para 2024 é suficiente para que a instituição cumpra seus objetivos principais? Qual a situação dos recursos orçamentários e o cenário da captação dos projetos para os projetos desenvolvidos? Quais são os mantenedores e qual o percentual de investimento privado da Fundação Clóvis Salgado? Tentar responder. Se eu não conseguir responder tudo, vocês me lembram, porque foram várias perguntas. A primeira é o seguinte. Primeiro, a previsão orçamentária para 2024 é suficiente para que a instituição cumpra seus objetivos principais? Na verdade, sim, porque nós fazemos um esforço para não gastar mais do que o arrecadado, do que é possível. Esse mesmo esforço que o Estado está fazendo como um todo, nós também fizemos. Quando nós chegamos, o grande esforço foi ajustar realmente as contas para que a gente pudesse resolver e conseguir cumprir toda a programação. E o grande desafio do ano passado foi que a gente estava vivendo aquela inconstância das leis de incentivo e tínhamos o patrocínio já garantido, não é garantido, já acordado com vários parceiros, mas precisava do projeto de lei de incentivo aprovado. Então, nós fizemos vários esforços com os nossos parlamentares, com várias idas à Brasília, para que nós obtivéssemos a aprovação do nosso projeto incentivado e, com isso, pudéssemos ter o aporte de patrocínio necessário para manter a programação em 2023. Então, com isso, conseguimos fazer com que essa programação pudesse ser realizada e aí tivemos um ano de muito êxito. Na verdade, a maior parte do recurso da Fundação Clóvis Salgado é mantido pelo Estado. Uma outra parte é que vem da captação de recursos. Essa composição, um terço quase decante, um terço é que vem de fora dessa captação. E é um grande esforço, não é uma tarefa fácil, mas é um grande esforço para que isso possa efetivamente ocorrer e que a gente possa garantir essa entrega para a população. Sobre o orçamento do próximo ano, nós tivemos, o orçamento foi praticamente mantido com um acréscimo de 0,5%, não é isso? Nós fomos do Estado uma das poucas instituições que não teve uma redução orçamentária dado o resultado que nós tivemos. Mesmo entendendo toda essa dificuldade do Estado, nós tivemos 0,5% a mais de orçamento e fora isso a nossa captação está indo muito bem esse ano. Nós temos já um ano promissor pela frente, vai ser um ano, eu já adianto para todos vocês aqui que assim como trabalhamos as gerais em 2023, ano que vem nós vamos trabalhar as minas, o que é esse lugar simbólico que é a centralidade do Estado, esse lugar forjado na fé, na devoção, na promessa, no milagre, no barroco, no rococó, nessas artes visuais tão emblemáticas que tem aí Aleijadinho, estou falando do passado, mas contemporaneamente tem vários artistas que dialogam com esse passado, as minas do Drummond, as minas do Guignard, tudo isso vai estar revelado aí nessa programação, graças a nossa capacidade de captação. nós estamos terminando o ano aí com uma captação bastante expressiva que vai possibilitar com que a gente possa executar a programação de forma muito intensa. Você perguntou também os principais parceiros, peço ajuda aos universitários, porque eu não sei se vou lembrar de todos, mas temos já acordados e captados patrocínio com a Vale, patrocínio com a Semig, patrocínio com a Célula Ormital, patrocínio com a Unimed, patrocínio com a Usiminas, gente, por favor, Copasa, são essas as principais, Vivo, também já está acordado e o processo continua, porque na verdade esse processo de captação a gente está falando de leis de incentivo, é um processo que nem todo mundo sabe, mas a gente tem as leis de incentivo tanto federal quanto estadual que permite com que as empresas ao invés de pagar todo o imposto ela deduz uma parte e faz esse investimento ali na cultura, com isso a gente pode fazer uma programação cultural. Acontece que para além disso nós estamos desenvolvendo várias possibilidades de também arrecadação e de também parcerizar fazendo com que a Fundação Clóvis Salgado não fique tão dependente desse mecanismo de lei de incentivo, porque se acontecer alguma coisa como aconteceu no ano passado da gente ter alguma questão da lei ou do nosso projeto não ser aprovado, a gente não fica tão refém aí dessa situação. Essa captação veio sob a sua administração? Sim. Sim. E a gente está, nós estamos testando e buscando outras formas de parcerizar. Por exemplo, com o próprio Estado, com a própria Secretaria de Estado da Educação, que foi a experiência que nós tivemos na Rede Minas, levando um recurso expressivo para a Rede Minas que possibilitou a ampliação do sinal, estamos com conversas avançadas com a educação para fazer isso também na Fundação Clóvis Salgado, entendendo que o material que nós fazemos é educação pura, uma ópera da obra do Guimarães Rosa para a educação, um processo transformador para essa garotada. Por exemplo, mas também a possibilidade da Fundação Clóvis Salgado atuar de forma descentralizada no Estado em parceria com a educação, você perguntou como é que a gente vai para o interior, também uma possibilidade real que a gente, em breve, se tudo der certo, a gente vai anunciar. Eu ia perguntar da política salarial, mas o senhor já adiantou agora mesmo, em algumas perguntas anteriores, respostas anteriores sobre isso, mas eu ia lhe indagar, mas o senhor já adiantou sobre isso, sobre a política salarial. Bem, como relator da matéria, eu vou então agora passar a palavra para senhoras e senhores deputados. Obrigado. Com a palavra, deputada Lohana. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Obrigada, Sérgio, pela sua explanação. Foi muito importante ouvir. Eu tenho algumas perguntas para te fazer em relação à questão salarial. Para mim, não ficou tão clara, Tramonte, então eu devo retornar nisso em algum momento. Mas a gente tem alguns outros pontos que eu acho que a gente precisava entender e eu acho que talvez seja uma vantagem da gente, a gente tem que fazer do limão uma limonada, ou pelo menos uma caipirinha. E o erro do governo Zema de ter demorado tanto para mandar a sabatina, inclusive só mandou porque a Assembleia cobrou, nos deu um tempo para que a gente pudesse observar as gestões e ter perguntas para fazer na sabatina a partir do que já foi feito e não apenas do que se propõe fazer. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho. A gente tem um concurso autorizado em 2022, e há muita reclamação sobre a demora nos trâmites para esse concurso. Então, eu queria saber, por favor, o que justifica esse processo e essa lentidão que é trazida para a gente pelo setor e o que vocês estão fazendo para poder resolver essa situação, por favor. Nós temos um concurso já autorizado para os professores do Cefarte, porque os professores do Cefarte, a situação deles não impacta no limite prudencial do Estado. Esse concurso já está autorizado, nós estamos trabalhando na conclusão e no lançamento desse concurso. Em breve, vamos ter concurso para os professores. Já os outros funcionários que a gente disse aqui, que são os corpos artísticos, aí sim, a gente precisa esperar o Estado sair do limite prudencial para que a gente possa abrir o concurso. Os estudos já estão sendo feitos para que assim que o Estado, inclusive acordado com eles, para que assim que o Estado saia desse limite prudencial, a gente possa levar o pleito do concurso público. Não é uma pauta que depende só da Fundação Clóvis Salgado, ela depende da articulação e da interlocução com outros entes do Estado para que o concurso possa ser autorizado. O senhor pretende ficar na chefia pelo menos 10 anos, porque se o regime de recuperação fiscal for aprovado, não vai ter concurso autorizado, não. A gente vai ter uma situação sensível aí, mas tudo bem. Eu também queria saber, por favor, por que a gente tem levado tanto tempo para poder ter a consolidação, tem uma palavra certa para isso, quando o profissional apresenta a titulação de mestrado, doutorado, e ele passa a receber por isso. Eu esqueci qual que é a palavra, que você apresenta o título e você... A verbação? É, por que a gente tem tido tanta demora? Porque o corpo de servidores da Clóvis Salgado é um corpo muito qualificado, e aí a gente tem uma crítica dos trabalhadores de que eles apresentam seus títulos e tem demorado muito para poder ter as progressões reconhecidas e receberem, de fato, por isso. E aí a gente está falando de gente que não está ganhando bem, então isso faz muita diferença. Esse é um processo normal do Estado. O processo é esse mesmo. Existe essa burocracia que ela tem que ser... É um rito que ele tem que ser seguido. Infelizmente, não é o tempo que a gente gostaria, mas é da mesma forma que não é o tempo que eu gostaria do concurso público. Você me disse dos 10 anos aí. Não sei se vou ficar 10 anos, um ano, dois anos, isso aí não me compete. Mas, assim, sair do regime de recuperação fiscal é a determinação da lei para que a gente possa fazer esse concurso e também esse prazo aí dessa titulação é natural. É um processo natural no Estado, em todos os órgãos. Não tem diferença com outros lugares, não. Pode não ser o tempo que a gente gostaria, mas o rito é esse. Não tem nada que internamente atrase esse processo. Pelo meu conhecimento, eu posso averiguar. O que eu estou perguntando é baseado num processo, os deputados sabem disso. A gente não está falando de um rito administrativo comum. Então, eu vou te trazer, por exemplo, a situação da educação. Na educação, o professor faz mestrado, passa o tempo mínimo para poder ter o reconhecimento do título, pede o reconhecimento do título, o governo brinca com a cara dele, passa dois anos, não publica nada, depois cinco anos publica, começa a pagar e depois sete. Então, a gente não está falando de um rito administrativo comum que é seguido de forma paulatina como está no corpo no preto e branco da lei. Se fosse assim, eu acredito que ninguém ia reclamar, porque se a regra é essa, que a regra seja seguida. Quando a gente está falando da segurança pública, a gente observa que não é essa dificuldade. As progressões são, de fato, pagas quando elas... As progressões são, de fato, pagas quando elas já têm o direito de ser pagas. E, na Clóvis Salgado, a gente tem ouvido que as progressões estão demorando muito para serem pagas e que esse é um processo que tem atrapalhado a vida e o que a gente escuta parece muito com o que a gente escuta da educação. Então, parece que o que está acontecendo não é o rito administrativo comum. É, sim, um processo um pouco estranho de demora. A gente não tem essa previsão de progressão de carreira para titulação, não. É a informação que eu tenho no caso dos professores do Cefarte. Para isso, tem que fazer mudança de carreira. Se for do professor do Cefarte que você está perguntando, é essa a situação. Essa é uma reclamação generalizada. E a última coisa que eu gostaria de perguntar é em relação à não adesão da Fundação Clóvis Salgado ao programa CELS do Ministério da Cultura, que é um braço do PAC. Vocês chegaram a protocolar dois projetos, segundo a imprensa divulgou. Protocolaram esses dois projetos e não deram um segmento. E aí, a resposta da secretaria foi uma resposta muito protocolar no sentido de não concordar com o regulamento do PAC, com algumas coisas que estavam sendo apresentadas. E eu queria entender um pouco mais, considerando que você estava muito dentro desse processo, qual foi o motivo? Porque a gente abriu mão de muito dinheiro. Na verdade, o PAC Cidades Históricas é um projeto excepcional do governo federal e que qualificou vários patrimônios históricos aqui em Minas Gerais, ao longo dos últimos anos. Esse é um projeto que ele qualifica o bem, mas ele também traz obrigação para o ente que recebe aquele valor. Então, temos que prestar atenção ao seguinte, não é, o governo federal não faz um único investimento, ele faz um investimento e a cidade, por exemplo, que recebe aquele investimento, também tem que fazer o investimento, tem uma contrapartida. Então, se a cidade não tem, qual foi a grande dificuldade do PAC nessa fase até hoje? Primeiro, as cidades não, aí eu estou falando do histórico do PAC para depois entrar nessa questão específica aqui da Fundação Clóvis Salgado. Primeiro, por que o PAC não foi sucesso pleno em todos os lugares? E eu fui da comissão do PAC em Congonhas, da cidade que conseguiu realizar o maior número de obras do PAC no Brasil. Então, eu sei onde pegou. sobretudo porque as cidades não estavam capacitadas para realizar os projetos. Existia o dinheiro, mas a elaboração dos projetos que viabiliza o uso daquele dinheiro, não existia um corpo técnico capacitado nos lugares para executar aquele dinheiro. Então, tem dinheiro, mas não sabe como gastar. Não tem capacidade técnica para como gastar. Esse foi um ponto. O segundo ponto é que exigia-se da cidade, mesmo ela tendo uma chance grande de fazer a recuperação de uma igreja, por exemplo, é um investimento significativo. Então, você recebe um dinheiro, mas você também tem que fazer uma contrapartida muito expressiva. No caso da Fundação Clóvis Salgado, o que aconteceu foi o seguinte, nós temos uma cartela de projetos que eles estão no âmbito do Estado sendo inscritos em vários editais, porque nós precisamos, por exemplo, restaurar e qualificar o complexo da Fundação Clóvis Salgado, que é hoje o Palácio das Artes. E, no caso específico do PAC, a gente não se enquadra nesse edital específico. A gente não se enquadra por duas questões. O edital do PAC, ele tem dois itens no artigo 10 que ele diz o seguinte, não pode prever reforma de equipamentos já existentes. Não pode prever reforma de equipamentos já existentes, que é justamente o que a gente quer. outra coisa, que propostas que contemplem exclusivamente a aquisição de bens, materiais ou equipamentos, que é justamente o que a gente quer. O objeto da nossa reforma e da nossa atualização da Fundação Clóvis Salgado, que nós estamos lutando, é justamente para fazer a reforma do complexo do Palácio das Artes e a atualização desse complexo. para isso, nós fizemos todo um esforço para buscar recursos para atualizar aquele complexo. Nós temos questões de acessibilidade, que é a questão do nosso tempo, nós temos questões de atualização de equipamentos, nós temos questões de melhoria do conforto daquele lugar que é muito utilizado por todos os setores da sociedade e que precisa sempre passar por essa atualização e por uma modernização. até para que a entrega artística possa ser mais plena. Então, desde quando chegamos, a gente começou a identificar oportunidades para que isso acontecesse. E o que nós fizemos? Nós entramos com um projeto no BNDES, o BNDES tem editais aí, nós entramos entre as inúmeras coisas que fizemos, eu vou falar isso porque obteve sucesso, entramos com um projeto do BNDES justamente para isso, para a reforma, para a revitalização e para a atualização dos equipamentos lá do Palácio das Artes. Nosso projeto foi contemplado, contudo, diante de uma igreja que está caindo e do Palácio das Artes, nós ficamos na suplência. A condição para que a gente saísse da suplência e pudesse ser elegível para assinar o contrato do BNDES era que a gente conseguisse 50% de contrapartida. Ou seja, se ganhássemos um milhão, a gente tinha que correr atrás de 500 mil. E aí, nós fomos com esse desafio, difícil, mas conseguimos. Conseguimos superar, conseguimos o 50% permitido, é uma quantia expressiva, não vou dizer aqui em público, porque ela ainda está em processo de contratualização. Nesse momento, a gente está avançado no BNDES para realizar esse contrato, que vai garantir uma fase importante dessas demandas que eu disse para vocês. Os desafios da Fundação Cláudio Salgado são enormes, essa primeira fase, que vai ser uma fase expressiva, e, sobretudo, que vai trazer todo esse conforto para o público, não vai superar o que a gente tem para os próximos anos, porque tem muitos anos que esse complexo não passa por essa reforma tão necessária. Mas eu tenho certeza que um capítulo grande desses desafios, eles vão ser superados com essa reforma, que, se tudo der certo, em breve, nós vamos assinar com o BNDES. E é um recurso que vem do BNDES, do Governo do Estado, que tem uma contrapartida também do Governo do Estado. Esse edital, ele obriga que um percentual significativo seja investimento do Estado e também de empresas parceiras que nos ajudaram a fazer essa composição de 50% de contrapartida. Então, a gente conseguiu avançar nesse sentido e, para além desse projeto de captação de recursos, nós fizemos lá na instituição um estudo muito cuidadoso para identificar o que realmente nós precisamos. Quando a gente entra numa instituição de 50 anos, um edifício de 50 anos, imagina a casa da gente. A casa da gente, uma luz estraga hoje, amanhã um cano fura, no dia seguinte outra coisa acontece e por aí vai a vida. Imagina uma instituição de 50 anos, muito usada. a Fundação Cláudio Salgado é muito utilizada, todo dia, temos eventos em todas as áreas, o tempo inteiro, é criança, é adolescente, é adulto, o tempo inteiro usando aquela instituição, talvez uma das mais utilizadas do país. Imagina o uso, o desgaste das coisas. Então, para a gente ser muito criterioso, já que não tem dinheiro sobrando e não tem dinheiro para atuar em todas as frentes, nós fomos muito criteriosos para identificar quais as necessidades reais que nós temos. Então, nós chamamos uma equipe interdisciplinar com todos os técnicos, do bombeiro, do eletricista, do técnico de som, de todas as áreas, para fazer um diagnóstico técnico da instituição como um todo. Então, a gente tem esse diagnóstico técnico e para além desse diagnóstico externo, técnico, do que é realmente necessário, nós também fizemos a mesma coisa internamente, porque há uma diferença de quem é o técnico que chega e tem esse olhar virgem para o local e quem realmente usa. Aquela pessoa que está ali todo dia e que sente que precisaria ter uma cadeira melhor, precisaria ter, ali tem um problema de som, ali tem um problema de acústica, ali tem um problema de conforto térmico que atrapalha e tal. Então, nós fizemos as duas coisas e com essa pesquisa que envolveu todos os funcionários de cada setor e cruzando as duas coisas, a pesquisa de quem usa e a pesquisa dos técnicos, hoje a gente tem um diagnóstico muito criterioso do que a gente precisa resolver na instituição como um todo. E para além desse diagnóstico, nós já estamos atuando com o levantamento topográfico de toda a instituição que é o ponto zero desse processo todo. Nós não temos a memória, sobretudo tecnológica, o 3D, de todo o complexo. É o que a gente está fazendo agora. E aí, tem várias etapas até a gente concluir essa obra que se vocês quiserem eu posso adiantar aí porque é um processo que já está em andamento. Sérgio, até pedi o Tramonte aqui porque como eles ainda têm perguntas para fazer os outros deputados, só para a gente, por favor, pelo menos no caso das perguntas que eu estou fazendo, eu queria te pedir para se ater o que eu estou perguntando. Tudo certo. Porque, para que todo mundo, todos os deputados também possam perguntar, porque há uma situação aqui que para mim não está clara. O que o senhor trouxe é que vocês não aderiram porque o que o PAC estava trazendo, você falou que é o PAC Cidades Históricas. Não, não é o PAC Cidades Históricas, é esse PAC novo agora, eu te falei do PAC Cidades Históricas que é a experiência. Aí você disse que o motivo foi que não poderia ser utilizado para reforma, o recurso e tudo mais. Esse é o motivo para vocês não terem aderido ao PAC Céus da Cultura. Sim, o Céus da Cultura é equipamento novo. Estou falando do ponto de vista da Fundação Clóvis Salgado. Então, eu estou perguntando sobre o Céus da Cultura onde vocês chegaram a cadastrar dois projetos, vocês não seguiram e aí por isso vocês abriram um monte de 54 milhões de reais. Não é isso não. Bom, foi isso que foi vinculado e a qual, inclusive, a Secretaria de Estado de Cultura respondeu publicamente. Então, eu entendo que quando a gente responde em público, a gente está dando respaldo a uma informação. porque se a informação é mentirosa, a gente desmente a informação, a gente não a justifica. E aí, a justificativa que a Secretaria de Estado de Cultura trouxe não foi a justificativa de que não poderia ser investimento para a reforma, foi a justificativa de que precisava ter uma necessidade de gestão consciente dos recursos imprescindível para analisar a viabilidade de adesão ao novo PAC. Então, eles falam que se deram, essa decisão se deu em atenção à portaria 74 do Ministério que dispõe sobre a necessidade da estatal gerir o equipamento cultural e prover suplementação financeira se a obra ficar mais cara do que o repasse efetuado previamente. Então, é um motivo diferente do motivo que você apresentou. Eu posso conhecer? Claro, eu estou fechando a minha fala. Aí, eu te ouvi fechar a sua, eu te peço para ouvir fechar a minha também. Certo. Queria dizer que, assim, se a gente abre mão de 54 milhões de reais em recursos, é muito bom que a gente tenha uma resposta muito boa para isso, para justificar isso. porque a gente tem dois estados de Minas que não aderiram, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo está rico, não precisa de dinheiro mesmo, não. Minas, o Zema chora pitanga todo dia e a cultura é o setor mais sangrado dentro desse contexto todo, é o setor que mais sofre nesse contexto. Então, se aí, numa matéria, disse uma coisa, em vez de desmentir, porque você estava dizendo que não é verdade, então, se não é verdade, o secretário tinha que ter desmentido. Aí, disse uma coisa justificando. Aí, hoje, eu escuto outra coisa. eu preciso entender objetivamente por que que dois equipamentos da Clóvis Salgado não vão ser reformados dentro do braço do PAC para a cultura, que é o Céus da Cultura. Por que que isso foi decidido? É isso que eu estou te perguntando. Uma coisa é a decisão da Secretaria de Estado da Cultura que tinha a perspectiva de captação de 54 milhões caso fosse feito uma contrapartida de um valor expressivo para obter esse recurso. Essa resposta diz respeito a isso. Você conseguiu entender? Outra coisa é a Fundação Clóvis Salgado. Ela não pode aderir a esse processo porque não é equipamento novo. Céu da Cultura é um equipamento novo. Nós precisamos de reformar e de comprar equipamento. Nesse sentido, o edital é muito claro. Nesse caso, ele não permite a abertura para a reforma e para que isso acontecesse. Então, por isso que a Fundação Clóvis Salgado não é elegível nesse caso. São duas questões diferentes. Perfeito. Muito obrigada. A minha última pergunta, presidente, é em relação ao prédio que a Fundação Clóvis Salgado recebeu em forma de doação o prédio que fica na Avenida dos Andradas. O prédio está fechado. Já tem anos que o prédio está fechado e a gente precisa saber a partir de... Tudo isso são demandas da comunidade, as minhas perguntas. A partir desse tempo de fechamento, a gente precisa saber sobre qual que é o tempo previsto para a reforma, se essa reforma tem recursos vindos de onde e se a comunidade do Cefar está sendo ouvida nesse processo e como que está sendo ouvida para que a gente consiga entregar o prédio para a comunidade o mais rápido possível. O prédio não está fechado. Ele funciona o nosso CTP, Centro Técnico de Produção. A gente tem duas unidades, uma na Avenida dos Andradas, outra em Sabará, onde a gente divide a nossa fábrica de cenários e figurinos. Todas as nossas produções são realizadas nessas duas bases. Em Sabará, onde ficam os cenários, que é um complexo que a gente aluga para poder absorver as grandes produções da instituição e o Andradas, onde fica a fábrica de figurino. Todas as nossas produções passam, são realizadas nesse local, inclusive o acervo nosso de todos os espetáculos de figurino está lá muito bem organizado. Você chega lá, você procura por uma determinada ópera que aconteceu há 15 anos, está o acervo todo lá. essa produção pode ser alugada, essa produção pode ser emprestada, essa produção pode ser revisitada pelas nossas produções, os nossos corpos artísticos e assim é feito o tempo todo. Nós fazemos as nossas produções graças a esse acervo que está lá, requalificando. Por exemplo, nós fizemos esse ano um projeto que chamou Viva a Ópera. Nós utilizamos sete óperas no mesmo espetáculo. Onde estava esse cenário, esse figurino? em Sabará e na Avenida dos Andradas. E isso precisa ser, toda vez que a gente recorre a um figurino, mesmo ele estando em acervo, ele precisa ser revisitado, as roupas precisam ser reconsideradas, é feito reparos nas roupas para que isso possa atender a expectativa daquele corpo estável que está ali atuando naquele momento. Então, não, nunca foi fechado e está atuando plenamente. E sobre a reforma? A reforma está no escopo desses valores que eu disse para vocês que estão prestes a ser feito o contrato com esses atores que eu acabei de dizer. Que tem a ver com 500 mil a partir de parceria privada? 500 mil? É, que vocês conseguiram uma contrapartida? É esse o caso? Que o senhor trouxe? Não. Na verdade, a gente tem um recurso de um edital do BNDES que nós... 500 mil foi um exemplo que eu disse. Todo recurso que você faz nesse edital, você tem que trazer uma contrapartida que no edital inicial era 25%, mas como a gente ficou na suplência, a gente teve que conquistar 50% para que a gente pudesse subir da suplência e ser elegível para o edital. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, deputada Lohana. Deputado João Júnior, tem alguma pergunta a ser feita? Obrigado. Deputado Bosco, alguma pergunta a ser feita? Pois não? Pois não? Pega aqui. Presidente, deputado Mauro Tramonte, através de quem eu cumprimento os demais deputados, deputada, o senhor Sérgio Rodrigues Reis, presidente da nossa Fundação Clóvis Salgado, através do qual também eu cumprimento toda a equipe da Fundação. Primeiramente, aqui dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos participando aqui deste momento importante, não só para uma prerrogativa do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, tratando aqui da presidência de uma fundação que é muito especial, muito importante para o Estado de Minas Gerais, sobretudo, para a nossa cultura, que congrega equipamentos e segmentos que fazem parte do patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, a exemplo da Orquestra Sinfônica, do Coral Lírico e também da Companhia de Dança, que são referências em suas atuações, não só para Minas Gerais, mas até a nível nacional e fico muito orgulhoso, presidente Tramonti, de ter sido o autor da proposição que reconheceu como relevante interesse cultural para Minas Gerais, tanto o Coral Lírico, tanto quanto a Companhia de Dança, assim, agregando aí a Orquestra Sinfônica que já era até então reconhecida, já tinha esse reconhecimento. Mas, enfim, ouvindo aqui atentamente a arguição do presidente desta comissão especial e também a participação efetiva da deputada Lohana, eu me sinto já contemplado aqui das perguntas, das arguições que foram feitas e, sobretudo, com relação também às respostas. Eu teria uma indagação, é claro, com essa matéria vinculada, citada aqui pela deputada Lohana, que seria sobre esses recursos que Minas Gerais deixou de poder conquistar e trazer para Minas Gerais com relação à questão do PAC. Ficou aí já esclarecido, pelo menos, por parte da questão da fundação e outra questão que já é um assunto recorrente nosso, não só nessa gestão, mas em outras gestões também, que é com relação ao plano de salários também de todos os integrantes da fundação. A gente sabe que há uma defasagem, sim, que realmente os profissionais que ali atuam precisavam e precisam ter seus salários realmente atualizados, e a gente torce para que isso ocorra dentro daquela estabilidade que o senhor disse aqui, com relação às finanças do Estado. A gente sabe que o governador Romeu Zema assumiu um Estado numa situação muito precária, sobretudo economicamente falando, salários, servidores atrasados, enfim, são assuntos que nós mineiros não precisamos estar aqui como deputado estadual para poder ter o conhecimento e saber de toda a situação que foi encontrado aí e assumido pelo atual governo. E a gente tem visto que realmente o Estado tem se recuperado principalmente buscando esse equilíbrio financeiro, esse equilíbrio econômico. Então, por isso a nossa expectativa de que realmente os servidores da Fundação Clóvis Salgado tenha de fato esse reconhecimento. A gente sabe que outras classes já tiveram reconhecimento, lutam para ter mais além daquilo que já obtiveram e a nossa expectativa é que o segmento da cultura também tenha esse reconhecimento da mesma forma que o segmento da segurança, que o segmento da educação, que são todos segmentos caros e importantes no conjunto do Estado e a cultura não é diferente. E a cultura a gente sabe muito bem que ela também gera, gera muitos dividendos econômicos para o Estado. os eventos que hoje são promovidos pela cultura quer seja aqui no âmbito da Fundação Clóvis Salgado ou em outros segmentos do Estado a gente sabe que fomenta muito a economia do Estado e o Tramonte tem debatido muito isso aqui também no segmento do turismo. Então, é uma economia criativa que gera oportunidade de emprego, gera oportunidade de renda e movimenta toda a cadeia produtiva do Estado. Então, investir em cultura é, de fato, investir na economia do Estado. Então, a gente sempre tem procurado defender essas questões. Mas, por fim, é dizer, Sérgio, que eu não tenho dúvida do seu preparo, do seu conhecimento e aliado a tudo isso, do seu gosto apurado pela cultura de Minas Gerais. Pela sua trajetória, a gente já percebe tudo isso e eu tenho certeza absoluta de que você vai querer deixar uma marca registrada como presidente da Fundação Clóvis Salgado. Porque essa fundação, não basta ter oportunidade para passar por ela e ter sido presidente por um, por dois ou vários mandatos. Eu acho que o ideal é deixar marcas, é deixar uma história que fica aí como legado para a história da cultura de Minas Gerais. Então, por tudo que foi dito aqui, Sérgio, por tudo que foi dito aqui, a nossa expectativa é essa. É que você possa, no decorrer dessa sua gestão, juntamente com toda a equipe da Fundação Clóvis Salgado, que nós sabemos que é uma equipe abnegada, que é uma equipe que não está lá tão somente por questões de salário, mas que estão lá por questão de gosto, de missão. Porque o pessoal que atua na cultura, a gente que é do interior, eu que sou lá do Araxá, que a gente está acostumado a viver e respirar cultura, seja através das folias de reis, dos congados, enfim, dos grupos de dança, a gente vê a dificuldade que é de promover cultura, de fazer realmente eventos, de fazerem as coisas acontecerem. Lamentavelmente, não só o segmento de Estado, de município, mas também a classe empresarial, não vê, não prioriza tanto investimentos na cultura, tanto é que tivemos que reformular a nossa lei de o Decentra Cultura, Decentra Minas Cultura, nós tivemos que reformular para poder fazer com que ela seja mais atrativa e que nós possamos ter mais facilidade para buscar recursos, sobretudo, nos municípios mais distantes da capital mineira. Mas, eu acredito que nós estamos caminhando de forma significativa e importante no governo do Estado, com a gestão do secretário Leônidas de Oliveira, que é um secretário também que não tem medido esforço para poder captar cada vez mais recursos e promover mais a cultura do Estado de Minas Gerais. Então, Sérgio, parabéns já pela sua atuação durante esses poucos meses frente a essa instituição e o nosso desejo é que você tenha, de fato, uma gestão de sucesso e que no final da sua gestão nós possamos aí sim dizer, olha, a história da Fundação Clóvis Salgado antes do Sérgio era bacana dessa forma, mas ele fez com que fosse mais aprimorado ainda. Então, sucesso e conte com o nosso apoio. Muito obrigado. A palavra é o deputado João Júnior. Boa tarde a todos e todas. Sr. Presidente, Mário Traumonti, no qual cumprimento toda a mesa e todos os deputados que aqui estão. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu tenho algumas considerações do nosso presidente Sérgio Rodrigo Reis. Você está quanto tempo à frente da fundação? Da fundação? Um ano. O que a gente percebe, eu que vim também do Executivo, fui secretário municipal na minha cidade, a gente percebe que não tem como fazer a gestão de qualquer equipamento do Executivo, seja ele qual for, se você não atuar também estendendo suas ações e buscando parceiros, buscando novos compromissos, buscando ações para que você consiga executar o básico até. E é isso que eu fiquei impressionado com a sua fala e gostei muito das perguntas e também das suas respostas, no que demonstrou toda a qualificação que você tem e toda a sua equipe em torno desse sentimento, sentimento público. Nós temos que ter sentimento público. Todo mundo citou aqui a questão salarial e tudo é extremamente importante. mas quem está no poder público tem que saber servir o público e tem que ter esse sentimento público, senão ele não vai conseguir de fato atender as expectativas nem mesmo as suas atribuições. Porque se quando a gente não tem todo o recurso para executar nossas funções e a gente cruza os braços, em tese a gente estaria sim cumprindo a nossa missão. Só que não é isso que as pessoas lá fora esperam pela gente, ainda mais a área da cultura que de fato, como todos sabem, ainda não é uma área tão valorizada. Então parabéns a todos vocês por conta disso, esse espírito público, buscar parcerias para que a gente consiga realizar. Fazer o básico é importante, mas acaba sendo um pouco fácil. Agora eu quero ver, fazer além das fronteiras. E é isso que a gente precisa, não só na fundação em qual você preside, mas em todas as outras. Eu sempre vou valorizar isso, as pessoas que têm esse preceito e esse entendimento. Então parabéns, você não estaria um ano no cargo e agora passando por esse momento especial aqui com toda a sua equipe. Sua equipe não viria aqui se não fosse realmente uma equipe unida e que estaria, que está desenvolvendo um bom trabalho à frente da fundação. Então vocês são todos de parabéns, parabéns na continuidade do seu mandato. Obrigado, deputado. Bom, está encerrada a aguição. Esta presidência agradece a participação do senhor Sérgio Rodrigo Reis, colocando a vontade para permanecer nesse plenarinho, uma vez que a comissão continuará seus trabalhos ordinários com a apreciação do parecer do relator sobre a sua indicação, Sérgio. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário sobre a mesma indicação no número 19 de 2023 e segundo, desculpe, em torno único de autoria do governador do Estado que indica o nome do senhor Sérgio Rodrigo Reis para o cargo de presidente da Fundação Cláudio Salgado. Bom, na condição de relator eu vou emitir o seguinte parecer. Parecer para turno único da indicação 19-2023 comissão especial relatória. por meio da mensagem de número 72 barra 2023 publicada no diário do Legislativo de 26 e 10 de 2023, o governador do Estado submeteu à apreciação dessa Assembleia a indicação de Sérgio Rodrigo Reis para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado FCS em observância em observância ao que determina o artigo 62 do da Constituição do Estado. Esta comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3 do artigo 111 combinado com o inciso 1 2 do parágrafo 1 do artigo 146 do Regimento Interno. Bom, na argüição que foi aí, a que foi submetido, em nosso parecer, o candidato demonstrou a experiência e o conhecimento necessários à boa gestão da instituição para a cuja presidência foi indicado, bem como comprometimento com os princípios da referida Fundação. O currículo enviado registra alta qualificação para o desempenho do cargo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação número 19-2023 que sugere o nome de Sérgio Rodrigo Reis para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado FCS. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023. Assino como relator o deputado Mauro Tramonte. Em discussão, o parecer. Em cerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, o nome do senhor Sérgio Rodrigo Reis para, novamente, continuar o seu serviço na direção da Fundação. Clóvis Salgado. Parabéns. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago as senhoras e deputados, deputados, se possui alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião e dessa comissão, a presidência agradece a presença dos parlamentares e também de um indicado, senhoras e senhores, senhor procurador, nossos queridos telespectadores da TV Assembleia, determina a laboratura da Atenção e os trabalhos e parabenizo, então, o indicado, a partir de agora, então, está aprovado. Obrigado por tudo, obrigado, senhores. Obrigado, senhores.